Paulo, olha de novo o seu cronômetro e começa a rolar a emoção no campo da Band. Começa pra você, Santos e São Paulo. Seja o nosso comentarista online, Vitor Ferraz, boa bola, olha o cruzamento. A bola passa por todo mundo, mas sobrando lá do outro lado com o Renato. Tem sobra ainda, Giovânio, vai bater o Giovânio, a bola vai virar dentro do fundo. Então você coloca a hashtag futebol na Band, pra você ser o nosso comentarista online. Daqui a pouquinho, mande a sua pergunta para o Crack Neto, dê a sua opinião, a sua sugestão. É bacana pra gente fazer o Campeonato Paulista, o grande clássico, com você de todo o Brasil. Evandro, tá pedindo na área, o levantamento é pra ele, tentou um toque de cabeça. Apenas acompanha o Vanderlei e ela vai pela linha de fundo. Tá no futebol? Tá na Band. Sempre com estilo bonito. Michel Bastos bateu de fora! Vanderlei pra fazer a defesa! Um chute top! Pra uma linda defesa do Vanderlei, você está vendo de novo o Crack Neto! Ó, falar a verdade, essa é a grande jogada, né? Estava muito bem, não precisava ter mexido, não. Essa bola vai fora, até. E outra coisa, o time do São Paulo muito bem posicionado. Do outro lado a sobra é do Ganso, com liberdade o Ganso. Boa bola! Pro Luiz Fabiano, bateu pro gol, subiu a bandeira! Uma linda defesa do Vanderlei! Só que já marcava a posição, adiantava o Rafael de Souza. Vamos ver o lance, Crack Neto! Não, não tem nem o que discutir. Os dois bandeiras estão muito bem. Domina o Michel, faz o toque à frente. Evandro, olha o Luiz Fabiano pra defesa do Vanderlei! Bonito! A jogada do ataque do São Paulo Bonito, o toque de calcanhado, o garoto Evandro e a definição do atleiro, o Crack Neto! Aí é a trigulação, né? Essa aí é a jogada de treinamento, você vê. Por baixo, Michel Bastos. Esse é Renato, boa bola, hein? Pro Robinho. No mano, a mama agora. Ele e o Bruno, Robinho e Bruno. Parte pra cima o Robinho, vai bater pro gol, bateu, pra fora! Giovânio. Vai pra cima o Giovânio, limpou o primeiro, limpou o segundo. Vai encarar o terceiro, grande jogada do Giovânio, bateu pra mão, Rogério Sene! Uma linda jogada do Giovânio, entonadinho! Tem sobra, Chiquinho, bateu em cima da zaga, vai pela linha de fundo. Quase, quase, um golaço do Giovânio aqui na Vila, Crack Neto! A verdade é que ele derrubou o Reinaldo, aí depois ele derrubou quase o Lucão e o Rogério Sene mito. Vai bater direto, Chiquinho? Vai bater direto, Chiquinho? Bateu, bateu pra defesa do Rogério Sene! Olha a sobra do Robinho! Rogério Sene segura! Aí caiu bonito o Rogério Sene pra fazer a defesa, a primeira foi o Chiquinho. Depois foi o Robinho, você tá vendo de novo no olho da Band, ó. A boa defesa do Rogério Sene na primeira oportunidade. Olha o Vitor. Olha o Vitor, o cruzamento! A tentativa era pra ele, ficou pedindo a falta. Ficou pedindo a falta o Ricardo Oliveira. O Vitor Ferraz entrou na grande área, saiu o cruzamento. Viu falta aí, Neto? Eu vi que ele se ajoelhou, né? Nove vitórias, um empate e quatro derrotas. Mas marcou só dois gols. E não marca em clássico a três. Veio a batida do Ricardo Oliveira, caiu o Rogério Sene, ela vai pela linha de fundo. O Rogério não tocou na bola, o torcedor do Santos diz que ele tocou na bola. Eu falo, não, não toquei, não toquei na bola. E ela vai pela linha de fundo. Basta a bola, né? A bola vai lá em cima. O São Paulo não chega. Olha aí, Theo. Olha o Ganso, olha o Ganso, olha o Ganso! Vanderlei pra dar um tapa na bola pela linha de fundo. Teve muita liberdade o Ganso, hein? Abriu, 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 bateu! Vanderlei colocou pela linha de fundo. Giovânio, vai embora o Giovânio. Encara a marcação, Giovânio pôr a bola pro Robinho na grande área, bateu pro gol. A defesa do Rogério Sene. Ricardo Oliveira, boa bola pro Robinho. Robinho vai pra cima, passou o Chiquinho. É pro Chiquinho. Na grande área, sai o cruzamento. A bola passa por todo mundo e vai pela linha de fundo. Cresce no jogo, o time do Santos. E pede o apoio do torcedor Chiquinho. Magnífico seu cabelo. Lucas e Ricardo Oliveira. Vamos ver quem vai para a cobrança. Lucas, Ricardo Oliveira vai para a cobrança, bateu direto! Rogério Sene pra fazer a defesa. Quando habita o Leandro Marinho. Final do ótimo primeiro tempo aqui na Vila Belmiro. Zero para o Santos. Zero para o São Paulo. Pertinho tem o Robinho. Bola fechada, perigosa. Toque de cabeça. Sensacional, Rogério Sene. É o encarregado. Tomou distância. Uma bola fechada, perigosa! Quase gol contra, hein? Quase gol contra. É mais um escanteio. Você está vendo aí, ó. Apareceu para colocar a cabeça na bola. Lá do outro lado, o Souza. Robinho, Robinho. Abriu para o Giovânio. Na grande área, Giovânio! Rogério Sene para fazer a defesa! De novo ele, Rogério Sene! Você está vendo o ótimo passe do Robinho. O Giovânio bateu. O Rogério Sene, essa bola tocou na zaga. O Rogério Sene ficou reclamando. Segundo escanteio do Santos. Chiquinho levantou essa bola. O Toloi para tirar de cabeça. Para pegar de primeiro o Giovânio. É bom de bola, hein, Neto? Esse garoto é bom de bola, Neto? É bom de bola. Você tem toda a razão, olha. Tem a posse de bola. Bruno. Vai passando o Denilson. É para ele. Ótima bola para o Denilson. Na grande área, eu estou aqui atrás. Veio uma batida para fora. A tentativa do Pato. A bola foi isolada pela linha de fundo. Mas é um jogo de muita, muita velocidade, Crack Neto. A verdade é a seguinte. Denilson. A tentativa é com o Ganso. Dominou o Ganso. Limpou o Ganso. Linda jogada do Ganso. Boa bola para o Michel. O Pato está pedindo. O Michel. Vem o cruzamento. A bola vai pela linha de fundo. Uma jogada de muita categoria do Ganso. E fica aí reclamando o Michel que ninguém entrou. Roubou essa bola. Roubou a bola o Giovânio. Segurou. Chamou o Ricardo Oliveira. Agora. Ricardo Oliveira correu. Bateu para o gol em cima do Rogério Senni. Está no futebol. Está na bande. O cara fica cansado. Aí ele fica... Ele já é louco. Olha o Robinho. O top é atrás. Marquinhos Gabriel bateu. Sensacional defesa. Olha a sobra de bola. De novo o Rogério Senni. Rogério Senni. Sensacional uma. Sensacional duas vezes. Olha essa defesa do Marquinhos Gabriel. Depois chegou batendo o rebato. E apareceu em duas ótimas oportunidades o Rogério Senni. Top. Top. As duas defesas do Rogério Senni. Vamos lá. Vem. Alain Kardec. Vai. Luiz Fabiano. Olha. Em relação às defesas dele. Primeira do Marquinhos Gabriel. Foi uma defesa de quem tem que renovar o contrato mais um ano. E por isso que eu digo para você, Théo. Será que o Denis. A pergunta que foi feita para nós. Faria essas duas defesas. Outra vez o Lucas vai para a cobrança. O Robinho fica no primeiro pau. Lá atrás eu vejo o David Braz. A tentativa era com o Robinho. Tem sobra de bola. Batida para fora. O chute mascado do Renato. Mas quase pega o Rogério Senni no contra-pel. Só que a bola subiu demais. Mas com o Robinho. Olha o Robinho. Olha o Robinho. Olha o Robinho. Dominou o Robinho. Bateu para fora. Você falava o nome dele. E quase ele define o jogo, Neto. Ele pegou muito mal na bola. Ele deveria ter batido cruzado. Se ele bate cruzado, ele faz o gol. Não estava impedido. Porque o Souza estava dando condições. E tinha que bater cruzado. Se bate cruzado, faz o gol. 1x0 para o Santos. E aí por isso que eu acho que ele está mal fisicamente. Porque ele não é. Vitor Ferraz vai para a jogada individual. Ele e o Reinaldo. Não tem muito tempo. Não tem muito campo para trabalhar essa bola. Olha o que faz o Giovani. Olha o que faz o Giovani. Uma grande era. Veio a batida para a defesa do Rogério Senni. Reinaldo. Reinaldo. Está procurando o Giovani até agora. De um minuto para o final do Clássico aqui na Vila Belmiro. Souza. Trabalhando a bola como quer o Muricy. Denilson. Pato. E apita Leandro Marinho. Final de jogo aqui na Vila Belmiro. Zero para o Santos. Zero para o São Paulo. O São Paulo perde o seu 100% de aproveitamento. Continua.